Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do... na verdade, segundo giro do fã, né? Sair na área, porque saiu hoje, né? Às 0 horas, onde eu desmenti essa suposta lenda urbana, né? Envolvendo o Dragon Ball e o plantão. Não, gente, não aconteceu. Isso aí é mentira. E se você quiser saber todos os detalhes e saber qual foi a atração, porque teve uma atração, na verdade, até um desenho que realmente foi interrompido, mas não foi o DBZ, né? Vai lá, ó, no GF que eu soltei, hoje, 0 horas. Vai lá, tá fresquinho também, vai lá assistir, tá? Pois bem, tá, pessoal? Vou renovar aqui o nosso convite. Se você é novo ou nova, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ó, pá, no vídeo, que é muito legal. Também não se esqueça de, ó, me acompanhar aqui, ó, no estragarroba.fbondia, fechou? Então é isso aí. É nóis, tá? Pois é, tem o grupo do WhatsApp e do estragarro também que tá bem legal, tá? Sim, gente, vamos agora pras notícias e daqui a pouco eu tô de volta, tá? E, ó, fica ligadinho aí, porque quase no final do vídeo, quase, tem um fato que aconteceu que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, né? Fã, o que que foi? Tem a ver com o carro e tem a ver também com o fã... É, vocês vão ver, conferem daqui a pouco. Pessoal, depois de rumores de cancelamento, o SBT bate o martelo devido em voltura das novelas mexicanas. Bora lá? Sem perder tempo. Uma boa notícia pra quem gosta de assistir as novelas mexicanas do SBT, a qual eu me encruo, acredito que muitos de vocês também, elas estão seguras na proclamação da emissora de Silvio Santos e não correm risco de sair do A, graças a Deus. O primeiro motivo é por conta da alta audiência. Já faz alguns dias que a dobradinha se tornou... Alguns dias não, né, gente? Já tem meses, na verdade, né? A dobradinha se tornou a maior audiência diária do SBT e o segundo, faturamento, elas vendem muito bem, graças a Deus, tá? A SBT, vendo o impacto das novelas, pretende apostar mais em inéditas e já escalou o sucesso recente da Televisa de 2020. Te dou a vida que estreia dia 20, tá, gente? Então é isso. Se vocês verem aí boatos que as mexicanas vão sair, é mentira, é fake. Não acredite no Facebook, é mentiroso. Não acredite no Facebook, não, viu? Pois é. Então é isso, tá, gente? Eba, minhas mexicanas, tá garantida. Quando dá cinco e meia, já tô lá, ó. Deixa a terceira vai haver dúvida. Deixa você nas feridas que você já fizeram. Querer que eu vi amor verdadeiro que não me diga a pergunta. Quem canta essa música é a Niki, sabia, gente? A atriz que faz a Niki. Aí eu esqueci, sabe o que é Gonzales, é o nome da menina. Gente, de acordo com a Guigo, a novela assim nos Dejan, tá, gente? Já vem sendo dobrada para o SBT e a previsão para ser exibida no primeiro semestre de 2022, provavelmente substituindo, tá? Te dou a vida, tá? Essa é a nova novela da Gabriela Spani que tá fazendo sucesso, né? Gente, essa moça de verde toda é a Fátima Bernardes. Olha bem. Gente, é toda a Fátima Bernardes. Essa não é aquela Marim, Marim sei lá o que que fez a Isabela de meu coração é teu? Sério que ela é a Isabela? Ela é a Marim. Vou nas nervas. Um negócio assim. E aí, estão ansiosos, tá? Eu acho ela a cara das 18h30. Todo mundo ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas sabe quem vai estar sorrindo? Eu vou mostrar pra vocês Mas o Vaso vai estar sorrindo Não é Vaso? Isso aí ele fazendo o sinal, gente, que ele vai estar sorrindo, viu? Vamos lá! E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Eu esqueci bastante da música Mas sabe quem vai estar revoltado? É essa pessoa aqui, ó Que precisa sarar seu coraçãozinho Mas o Felipe, André Vai estar revoltado Porque não investem no Bom Dia Então é isso, gente, né? Aleluia, graças a Deus, né? Ai, gente É bom a gente louvar às vezes, né? É, pois é O fã do Bom Dia também Também É coisa boa, gente Aqui, ó É louvor, é funk Que é abertura de desenho De novela, de série Ariana Grande Que eu não posso esquecer Ariana Grande Não, vou cantar a música Que o Vaso gosta Oba, oba, oba Vamos todos bailar E o quê? Baila, baila, baila Oba, oba, oba Oba, oba, oba Vamos todos bailar Na vida, vida, baila A vida é bela Eu amo ela A vida é bela Pois é Siga o arroba Fbondia aí Tá aparecendo Ah, peraí, volta Não tem como Ah, peraí, manos Postei ontem Um TBT atrasado, ó Esse menininho Antes que me perguntem Sou eu Que eu não vou ficar postando Foto de criança dos outros Que sou eu, gente Do dia 7 meses Olha que lindinho Ah, essa foto saiu fodida Mas vale o registro E também não se esqueça De me mandar um Director Bem, não tem tantos Porque hoje, né Eu fiz, né É Na verdade eu fiz não Eu respondi muitas pessoas Então Tá um pouco fraco de direct Deixa eu ver aqui O que o Watson quer, né Já que eu citei ele Nada mais justo Do que ele aparecer aqui Yeah Essa é a abertura Da segunda temporada É Tanto da primeira Tanto da segunda temporada The Voice Fun Yes E é Com esse yes Que eu encerro Nossa primeira parte Daqui a pouco Eu tô de volta Ai, gente Bati aqui na janela Misericórdia Jesus Daqui a pouco Eu tô de volta Com o microfone Do Carro do Ovo Fã Como assim? Vocês vão me entender Aguardem Ai, gente Como eu apronto Pessoal Mesmo sem ter Virado single Motive Tá parceria entre Adriana Grande Doja Cat Se tornou legível Certificado de Pratina Nos Estados Unidos Por vender um milhão De cópias no país Até hoje Eu não entendo Como a Ariana deixou Motive Pove É Deixa eu ver mais aqui Just Like Magic Test Drive Gente Vocês já escutaram Test Drive? Aquela música Grita Tem música Que grita Por favor Me dá um creep Test Drive É uma das melhores Músicas da Ariana Pena que é bem Injustiçada Test Drive Test Drive Ai, gente Eu amo Test Drive Austin Berylville Também Meu pai do céu E, gente Quando eu lembro Que a Ariana Só fez Três creep Nessa era Positions Só foi o de Positions O Terro Fall O Terro Five O Original E o Remix Só Só foi esses três Que a Ariana Trabalhou Fã O que diabo é single Que volta e meia Vocês falam single Fala que a música Deveria ganhar um creep Eu não entendo Eu tenho dificuldade Vou explicar Uma música se torna um single Quando ela é lançada E faz um sucesso Muito grande Por exemplo Essa música Diferença Mara Da Juliette Ela tá bombando Uma das músicas Mais escutadas no mundo No momento A Juliette foi logo E fez um creep Porque ela percebeu Que a música Que a música Tava indo muito bem Nas plataformas Nos rádios E com o creep Trabalhando Você lançar um creep É você trabalhar Fazer com a música Vira um single É você trabalhar em cima É você ajudar A música A crescer ainda mais Por isso que é muito importante Que os artistas Lancem creeps Da música Por isso que a gente pede Olivia Cadê o creep De Jealousy Jealousy E assim gente Não pode demorar Muito tempo Pra lançar um creep Porque No mundo que a gente Tá vivendo hoje As músicas É claro Depende né Se você gosta muito Da música Você vai escutar sempre Mas hoje em dia O mercado tá muito Muito competitivo Quer dizer A música da Olivia Que faz sucesso hoje Talvez daqui Dois Três meses Não seja mais Tão ouvida Assim Né É Tem uma outra Música Né E as músicas Também precisam Ser bem chicrete Aquelas músicas Que passam a mensagem E que grudam na cabeça Tipo Leve Thun Da Dua Lipa Né Que tá aí Sei lá Não sei quanto tempo Acho que é a música Que durou mais tempo Nas paradas Tá no top 5 Ou top 6 Alguma coisa assim E olha Que ela lançou isso aí Em 2020 No Futuro Nostálgico Ou foi 2019 Não sei E tá bom Tá bombando Desde essa época Então Tem que ser uma música Que Seja temporal Uma música chicrete Uma música que passa Uma mensagem legal Pro telespectador Que está ouvindo Tá Ai 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 gente Ofa Gente Motive O toquezinho Do Motive O toquezinho Do final Né E essa música É muito foda Porque Pra você que não sabe Motive Na tradução Seria motivo Né E na música A Ariana fala assim Pergunta pro boy O motivo O motivo Por trás dele Querer a conquistar É mais ou menos assim Eu vejo você tentando Subramente tentando Ser aquele que vai me conquistar Eu não parte nem gostar disso Mas antes deixa eu te guiar Eu só quero saber o seu motivo O seu motivo O seu motivo Qual é o seu motivo Qual é o seu motivo O seu motivo O seu motivo Meu pai do céu Jesus Pove eu nem falo Pove eu acho Que é uma das músicas Mais injustiçadas Da carreira Da menina Ariana Gente Eu vou falar uma coisa Pra vocês Fã Peraí que já volto Sim Deixa eu ver Carregar aqui Fã Se você fosse a Ariana Né Quais músicas Do Positions Né Que foi o último álbum Você trabalharia Né Porque como eu expliquei Uma música Quando vira um single Ela precisa ser mais trabalhada Então Motive Pove Just Like Magic São músicas que o público Gostou muito Só que a Ariana Não trabalhou em cima Não deu uma ajudadinha Não fez um clip Pra impulsionar a música As músicas já estavam Lá no topo Só que ela desperdiçou Mas fã Ela pode fazer ainda Um clip de Motive De Test Drive Sim gente Mas mesmo se ela fazer Eu acho que ela não tem Mais interesse em fazer Perdeu muito tempo As músicas já Não estão sendo Tão tocadas assim Logo logo A Ariana anuncia O seu sétimo álbum Infelizmente Muitas músicas Ficaram com Deus Né Não vão ter clip Gente Tem muita música Da Ariana Que grita Me faz um clip Mulher Vou mostrar pra vocês As que eu acho Que mais gritam Me faz um clip Só que ela não fez Motive Com a doja cat Pelo amor de Deus Just like magic Pelo amor de Deus Nunca teremos Ariana como fada Isso é um pecado Off the table Talvez Por causa do The Week Seria uma boa Eu acho off the table Bem Prefiro SafetNet Né SafetNet A mãe de Geisa Tá me ligando Peraí Ai ai A mãe de Geisa Sim gente Como eu falei Off the table É uma música Que eu não gosto muito Ariana Off the table É uma música bem Assim É uma música boa Mas não é a minha favorita Eu acho que De feats Eu prefiro mais outras Tá Six string É uma música muito boa Né Six string I know six string Mas só que Six string É uma música Que eu não consigo ver Um clip pra ela Eu acho uma música Muito boa Mas uma música que Eu acho que Talvez uma performance Mas um clip Eu não consigo enxergar Lembrando que Essas aí gente São as que eu acho Que ela poderia ter lançado Né Mas não lançou Óbvios Pove Não vou nem falar Gente Vem cá Vocês já ouviram A letra de Pove Né Que ela fala Sobre você Se amar É uma música Tão linda Que eu brinco Que é a música Evangélica Da Ariana A irmã Ariana Lançou uma música Pros crente Gente Ó Vou falar uma coisa Pra vocês A Ariana Não tem lançado Um clip De Test Drive Me desculpa Ariana Na minha opinião Motive E Test Drive Grita Me faz um clip Vocês já ouviram Test Drive Aquela música É muito boa Imagina um clip Da Ariana Num carro Que a música Fala Sobre dirigir Mas É dirigir Mas Pro lado Do relacionamento Que a Ariana Tem essa De falar as coisas Subriminar A música Que fala Sobre você Dirigir Etc E tal Mas É uma música Muito boa Horsby Review Eu não vou Nem comentar Essa música É a queridinha De Vanessa Vanessa Ama essa música Eu canto um pouquinho Pra minha mãe Saber qual música É Porque minha mãe Pode até saber Um ou outro Mas minha mãe É um pouquinho Desligada Então é isso Meu povo Eu espero Que no sétimo Alba Essa quenga Desculpa Ariana Pelo menos Faça uns seis Cripe Porque lançar Três Meu Deus Ai A fã Só você Fica revoltado Não somente eu Não Todo fã dela Fica revoltado Com isso É uma das grandes Queixas De qualquer fã Dela É isso Que ela é desleixada Ela não faz Cripe Entendeu Não sei porquê Mas ela é um pouco Desleixada Ai meu Deus Fui E se o remix De Mouriv Da Ariana Grande Fosse em português Te vejo tentando Discretamente Tentando Ver se vou ser Aquela Que você vai ter Admito Tô me animando Parte de mim Está gostando Mas antes de eu te recher Diga a sua motivação 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 1, 2, 3, vai Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ele não quiser Dançar foi Dançar o fofo Pegar o microfone Do carro do ovo Se ele não quiser Eu vou Vou espalhar Popô É bem isso mesmo Meu amor Aqui é assim Tá gente Obrigado Simone e Simária Por participar Mais uma vez Do nosso giro do fã Mas tem muita gente Que tá gostando De eu estar cantando Aqui Porque vocês gostam Vocês gostam Vocês cantam também Eu sei que Tem muita gente Quando eu canto Um E o que Um Quando eu canto Ariana Grande Também né Pois é Cubro 57 E começa a jogar Com o meu de cinho Vou correndo É pois é Manos E vem muitas Muitas músicas aí Gente eu tô ouvindo os funk Tão 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 MC Carol Cantando Meu namorado é mortário Ele limpa as minhas salsinhas Eu vou Vou aprender Vou cantar aqui Tem uma também Que eu tô aprendendo Que é aquela Vai da palinha De hematoma Quem é você Seu chifro Vou te mostrar Seu safado Você tem que se contentar Que ele nunca vai ser Pra você Mais paradeiro Do meu lado Tem que ser Mais mulher Que eu MC Maromba também Então eu vou te Menteiro Pintou Fazer igual A todo 365 Ai gente É tanta música Do amor Que eu escuto aqui Adoro Tem aquela Giane do Você já ouviu Giane do Brega? Um gato Procurando Outro gato Honrado Um quente Toma boi Sabonete Um peixe Toma boi Sabonete Tomate Procurando Seu alface Sorvete Deixa minha boca Verde Aguarde Aguarde viu gente Que eu vou Vou dar uma Renovada Na playlist Em Bras Sim gente Eu já falei Mas vou repetir Curtam essa minha foto Linda Quando eu tinha sete meses Ela ia em 2003 E deixa eu pegar Mais uma pessoa Aqui Infinity Eu não entendi O seu Não entendi O seu Não entendi O seu Tá bom Ai ai Então é isso É coisa assim Que eu termino A nossa segunda parte Da divulgação E fica agora Com O carro do ovo Fala mas Não era só a música Que você Aprendi com o Eve Não gente Eu filmei o carro do ovo Como assim Amanhã vai comprar O carro do ovo E eu fui junto Veja ai Fã do céu Até o carro do ovo Pois é né pessoal Hoje os atentados De 11 de setembro Completam 20 anos Tá Então né Já tem Mais ou menos Eu estou gravando Essa notícia 11 horas e 18 minutos Então já tem mais ou menos Quase duas horas Que ocorreu né Porque os Estados Unidos Tem um atraso De duas horas Em relação aqui no Brasil Então lá aconteceu 7h45 7h50 Aqui foi 9h45 9h50 da manhã Infelizmente É um atentado Marcante Na história Da humanidade Muito triste Porque Quase 3 mil Pessoas faleceram É uma cena Que eu tenho certeza Que está na memória De muita gente Também não tem como Se esquecer Nesses fatos Assim muito Marcantes É bem difícil Do público se esquecer Eu infelizmente Não era nascido Na época Acredito que também Tem uma grande maioria Que não era Mas eu também sei Que tem muita gente Que era nascido Então era criança Ou talvez Quem sabe Até nasceu no mesmo dia Não duvido Talvez até no mesmo horário O destino tem essas Mas é isso aí Muita gente É um fato muito triste Eu recomendo Que vocês Vou aqui no Youtube Rapidinho e volto Sim pessoal O que não falta Aqui no Youtube É documentários Falando sobre esse acontecimento Eu já assisti um Mas há muito tempo Não me recordo Talvez uns 3 2 anos atrás Mas eu vou Vamos ver se hoje Eu reassisto O mesmo Na verdade Não tem como Eu reassistir o mesmo Porque eu não me lembro Qual foi Eu não sei nem Se está no Youtube ainda Mas eu vou ver Se eu procuro Para assistir Para entender Porque é um caso Muito interessante Tem muita coisa aí Que foi mal explicada Até hoje Tem muitas questões Ainda abertas Tem muitos fatos curiosos Por exemplo Vocês viram ontem Eu falando que Por quase O Michael Jackson Não morria No atentado Das 11 de setembro Como assim Fã Era para ele ter Tido uma reunião No horário Que ia acontecer Mas ele Estava muito cansado Do show E acabou não indo Olha só o destino O Michael Jackson Acho que uns 4 Ou 5 artistas Iam estar Nas torres Nesse dia Olha para você ver O destino tem essa Então é isso Só o que não falta É vídeo Falando aqui Documentários Falando sobre 11 de setembro Com certeza Uma coisa que mudou O mundo E também pessoal Se vocês por acaso Ainda acreditam Naquela lenda Do Dragon Ball Ontem eu fiz um vídeo Explicando Que não aconteceu Que isso aí é fake Que isso aí é mentira Que o Dragon Ball Não foi interrompido Esse vídeo aqui GF 20 anos DBZ Nunca foi interrompido E também eu falei Qual foi a atração Que foi interrompida Se vocês quiserem ver Que é um assunto também Que sempre quando É 11 de setembro A galera sempre lembra Desse acontecimento Entre aspas Que nunca aconteceu Que é mais uma memória Falsa mesmo aí Do público Do grande público Então é isso aí Tá gente Ó Tá aí E é isso Triste não é? Pois é Gente O Homem do Carro do Ovo Qual a musiquinha? Deixa eu chegar mais perto Oi Manhã tá comprando os ovos Aí o Homem tá saindo Olha Tá só caçando Oxe que demora Oxe que demora Eita mulherzinha que gosta de ovo Olha a música Tudo acabou Bora Cadê a música? Oxe meu filho Liga a música aí Tudo acabou Oxe Cadê? Tudo acabou Ai que delícia E aí gente Curtiu o carrinho do ovo? Deixa eu gostar Esse negócio aqui Bem gostado Pera aí Vou botar aqui Sim gente Olha só Continue seguindo os protocolos De segurança Tudo certinho Sem aglomeração Use máscara Leva mais de uma Sempre bom a gente levar mais máscara Quando a gente sai Use também o álcool gel Vou usar pouco Minha mãe me reclamou Disse que eu Passo um pouquinho demais aqui E é pra economizar Eu faço Que tá quase a vida Ai ai Só um pouquinho Só pra melar a mão mesmo Refrescar também E também pessoal Não se esqueça de tomar Sua primeira Segunda Terceira dose Terceira caso Você precisa Mas a primeira e a segunda dose Todo mundo aí Não vacila Toma dose Eu tomei Coronavac Não senti nada O vídeo tá lá no meu Instagram Pra quem quiser ver Arroba F Bom dia A gente tá aparecendo na tela Então é isso pessoal Beijos Se Deus quiser Só segunda-feira Pra gente se encontrar Vou torcer os dedos aqui Pro Silvio Santos Não mudar a programação Não acontecer nenhuma bomba Que eu tenho lá na casa de Geisa Eu tenho de ver Geisa Geisa com a perna doente Vou lá ver ela Vou visitar Geisa Então é isso Beijos Fui